Boa tarde, senadora Damares. É um prazer enorme estar aqui, podendo falar com a senhora que sempre apoiou a nossa campanha e que tem trazido a cada dia mais apoio ainda e agora na sua função enquanto parlamentar. Muito obrigado mesmo, saudando a senhora e o saúdo a todos da mesa. Eu estou muito feliz com a oportunidade de trazer aqui ao Senado uma situação muito especial, porque há quatro anos nós já temos uma lei aprovada e ela até hoje não foi implementada e isso não pode continuar acontecendo. Nós não podemos ter uma lei como esta, importantíssima, e ela não ser implementada no país. O que diz essa lei é muito importante, porque com a implementação dessa lei, implantação dessa lei, nós vamos ter realmente ações para que haja promoção da saúde e prevenção da doença. Senadora Damares, o que nós temos hoje, senadora, feito em relação à promoção da saúde e prevenção de doença? Muito pouco. E este pouco não está sendo feito pelo Estado. Nós estamos dependendo da iniciativa privada, nós estamos dependendo da ação de terceiros para que possamos realizar, por exemplo, a campanha Setembro Amarelo, que deveria ser, na verdade, ações 365 dias ao ano. Por que a nossa campanha Setembro Amarelo é importante? Ela é importante porque basta pensarmos por que é importante a campanha Outubro Rosa. Basta pensarmos por que é importante a campanha Novembro Azul. Estou dando dois exemplos. É importante porque concentra todos os esforços para podermos acionar a sociedade e a todos os nossos legisladores, executivos, judiciários, no sentido de que unam forças para tratarmos, tratarmos e tratarmos deste tema. Veja bem, quando nós falamos do Outubro Rosa e que nós pedimos para que as mulheres façam o exame da mama, que faça a própria, o próprio autoexame, nós estamos ensinando a promover saúde e prevenir doenças. E nós falamos, descobriu que há um nódulo, que há dois nódulos, o que se fazer, senadora Damares? O que devemos fazer? Procurar um ginecologista, que vai dar o primeiro atendimento. Depois, vamos trabalhar a ideia de chegar até o mastologista, que é uma área de atuação da ginecologia. Mas nós fazemos isso. Aprenda a fazer o autoexame. Aprenda a fazer a detecção precoce de que você tem um nódulo e que precisa de ajuda para poder cuidar-se. Muito bem. Quando fazemos o Novembro Azul, qual é a ideia? É que você faça um PSA, que você procure um médico para verificar como é que anda a sua área da saúde masculina para saber como anda a sua próstata. Uma vez que fez o exame, detectou, quem que a gente procura? Um urologista. Por quê? Porque é um câncer de próstata. Muito bem. Quando nós trabalhamos, e eu coordeno a Comissão Nacional, a Campanha Nacional do Setrema Amarelo, ABP, Conselho Federal de Medicina, nós fazemos essa campanha para que as pessoas tomem conhecimento do que a própria OMS apregoa. E 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos. E por que podem ser prevenidos? Porque praticamente 100% das pessoas que suicidam é porque tem doença mental. Negar isso é puro preconceito. é estigma. É querer negar que quem suicida é que tem algum tipo de doença mental. Por exemplo, no estudo patrocinado pela OMS, onde foi visto cerca de 16 mil prontuários de pessoas que suicidaram, eu estou falando quase 16 mil prontuários de pessoas que suicidaram, foi visto que 36 a 37% eram pessoas que tinham no seu prontuário registro de pessoas que tinham no seu prontuário registro de que era pessoa que fazia tratamento para transtorno de humor bipolar, transtornos afetivos, que aí inclui depressão e outros quadros desta área. 22, 23% nós estávamos falando de pessoas que têm no seu prontuário descrito, prontuário médico, descrito que tenha história de transtorno por uso e abuso de substâncias psicoativas, transtornos da Márcia, ou senadora da Márcia. Isso não pode deixar de perceber, é muito claro o resultado. E aí depois nós temos 11%, 10, 11% de transtornos de personalidade no prontuário, 10, 11% também de esquizofrenia, 9, 10, 11% também de... E outros quadros psiquiátricos. Somando, tudo o que foi encontrado nesses prontuários dá um total de 96,8% dos prontuários com diagnóstico de doença mental lá dentro, nos prontuários das pessoas que suicidaram. E 3,2% acabam sendo de países, que isso foi um multicêntrico internacional com vários países, países que o prontuário não eram tão bom e que não conseguiram acessar adequadamente para ver se tinha diagnóstico de doença mental. Gente, é praticamente 100% das pessoas que suicidaram com diagnóstico de doença mental dentro dos seus prontuários. Por isso, nós afirmamos que cerca de 100% daqueles que suicidam tem doença mental. Qualquer ação que nega isso é por preconceito. É preconceito de quem tem doença mental. Esse preconceito estrutural, enraizado aí no próprio Estado, que não oferta condições dessas pessoas terem acesso a tratamento como deveria ser. Sistema ambulatorial de saúde, onde você marca uma consulta, vai lá, consulta e vai embora trabalhar. Marca a consulta com quem? Com a equipe que trabalha nesta esfera. É a equipe de saúde mental. Psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos. Mas jamais pode negar, assim como ninguém nega na campanha Outubro Rosa, necessidade de procurar o ginecologista, assim como ninguém nega no Novembro Azul a necessidade de procurar o urologista para fazer o diagnóstico do câncer de próstata, não pode negar e é o mesmo médico, só que psiquiatra. Todos são médicos. Mas o médico psiquiatra que vai fazer o diagnóstico exato da doença mental. Por que o médico psiquiatra? É assim que deve ser. Porque é o único que tem habilidade e habilitação para fazer o diagnóstico e o diagnóstico diferencial com outras doenças médicas. Então, a pessoa pode ter um quadro depressivo? Ok. Quem vai fazer o diagnóstico? O psiquiatra. Mas, às vezes, você tem a necessidade de fazer o diagnóstico diferencial de um quadro depressivo com hipotireoidismo, por exemplo, e outras doenças médicas. Se não for médico, como é que vai fazer esse diagnóstico diferencial com outras doenças médicas? Não tem jeito. É necessário que faça uma consulta com o psiquiatra para verificar doenças médicas. Dentre elas, as doenças mentais, os transtornos mentais ou outras doenças que não são transtornos mentais, mas que precisa ser verificado e afirmado. O diagnóstico diferencial com depressão, por exemplo, com várias doenças não psiquiátricas, ele é enorme. Inclusive, por uso de medicamentos. Por doenças que não estão respondendo a nenhum tratamento. Por exemplo, dores de cabeça que não respondem a nenhum tratamento. Por exemplo, dores no braço, dores no estômago. Vários tipos de dores que não respondem a nenhum tratamento. Por quê? Na verdade, tem um quadro psiquiátrico de base. Assim também é com o transtorno de ansiedade. Você tem vários diagnósticos diferenciais. Transtorno por uso e abuso de substância. Se não for o psiquiatra fazer ou o diagnóstico tratar, quem que vai fazer? Então, nós temos um impasse, que é a ausência de política pública adequada para a assistência psiquiátrica que nós necessitamos adequadamente no país. Ligar, marcar uma consulta, ser atendido pelo psiquiatra, o psiquiatra indicar outros profissionais que podem ajudar, que podem trabalhar com ele no tratamento psiquiátrico e dar para as pessoas o melhor resultado. As pesquisas mostram que nós temos uma psiquiatria de primeiro mundo no Brasil e nós a estamos exercendo no sistema privado e nós temos esses mesmos profissionais no sistema público. O que nós queremos é que seja dado no sistema público de saúde a qualidade e a resolutividade que nós damos no sistema privado. O que é que nós observamos no Brasil? Nós observamos que não há acesso ao tratamento adequadamente. Por isso, os níveis, os números, a quantidade de pessoas que estão suicidando só tem aumentado. Então, não adianta campanha se não tivermos assistência. Não adianta campanhas se não tivermos ações governamentais que modifiquem essa possibilidade de acesso ao tratamento. As campanhas só têm sentido e só têm valor se você detectar aqui que tem um nódulo e ir ao ginecologista e ser atendido, porque você encontra com ele em qualquer serviço. Não precisa ser um CAPS, por exemplo, que é um ambiente separado, afastado, não pode ser no ambiente hospitalar e que é excludente. O que seria includente? É que em UBS, UPAs, postos de saúde, nós tivéssemos a equipe de saúde mental para poder atender a todos. O que seria includente? É você ter nos hospitais do sistema governamental, do sistema público, a especialidade médica do psiquiatra para poder atender essas pessoas e dar andamento. ambulatórios médicos de especialidade, onde você pudesse atender essa pessoa que está pensando em suicídio hoje. E suicídio é algo que ninguém deve pensar. Assim caminha também a questão da automutilação. Nós não temos nenhuma orientação para a população. E nós sabemos que automutilação é um caminho. O bullying é um caminho, são portas que se abrem negativamente para as pessoas terem um adoecimento mental cada vez maior. Nós temos acesso ao adoecimento mental. Nós temos propaganda de bebida alcoólica 24 horas por dia na televisão. Isso aumenta a segunda causa de morte e de suicídio, que é uso e abuso de substâncias psicoativas. Nós temos o incentivo de até chamar uma droga de medicinal, sendo que não tem nenhuma substância fumada que seja medicinal. Nenhuma. E mesmo chamar a droga de medicinal, que absurdo, não é medicinal. Tem dentro das 500 substâncias dentro dela, como é o caso da maconha, tem o canavidiol ali para uma indicação para única e exclusivamente três doenças. Neurológicas. Não tem nenhuma indicação, por exemplo, para doença psiquiátrica. Mas você provoca a diminuição de percepção de risco das pessoas que consomem essa droga, que é a segunda causa de morte, de suicídio, né? Morte por suicídio. E as pessoas ficam chamando de medicinal. Jamais é medicinal. Uso e abuso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, só eleva os números dos nossos suicidas. E a gente tem que parar com isso. Nós estamos no ascendente. Nos últimos 30 anos para cá, nós só aumentamos o número de suicidas. Ao contrário, diminuímos o número de pessoas doentes por AIDS, diminuímos o número de mortes de pessoas com doenças cardíacas, diminuímos o número de mortes por cânceres e várias outras doenças. Por que nós não podemos trabalhar para diminuir o número de mortes por pessoas, por suicídio de pessoas, por suicídio? Podemos, mas precisamos ter assistência. Então, a campanha tem sido maravilhosa. Tem feito um papel muito bom. Só que precisa ter assistência. Precisamos ter políticas públicas de Estado. Não pode ser de governo. Não pode mudar a todo tempo. Não pode ser por achismo. Não pode ser por ideologia. Tem que ser por bases científicas. O Brasil hoje é campeão mundial de transtornos de ansiedade. Antes da pandemia, já estava 9,3%. Depois da pandemia, cresceu 25%, em si. 9,3%. Antes da pandemia, nós éramos o segundo lugar no mundo, percentualmente, o de doenças, dos transtornos de ansiedade. Campeão mundial de transtornos de ansiedade. Depois da pandemia, aumentou muito. Antes da pandemia, nós tínhamos transtornos depressivos. Mas isso aumentou para 11, 11,3%. De 5,8% para 11,3%. Dobrou o número de pessoas depressivas. Quantos medicamentos que nós temos para tratar a depressão na farmácia popular? Nenhum. Zero. E para tratar transtorno de ansiedade? Nenhum. Zero. Eu tenho repetido isso continuadamente para ver se somos vírus e se isso muda. Mas não temos acesso a tratamento. Não temos acesso aos profissionais de saúde, como também não temos acesso àquilo que vai ajudar a tratar. Como os antidepressivos, psicoterapia no sistema público de saúde, para que as pessoas tenham acesso e façam tratamento adequado. Nós já estamos com cerca de 70 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno mental no Brasil. Isso não pode continuar assim. Agradeço demais a oportunidade de trazer essa situação que nós, psiquiatras, cerca de 14 mil psiquiatras temos hoje no Brasil, observamos diuturnamente e que não pode continuar. precisamos mudar. Eu só estou pedindo ajuda. Vamos mudar isso? Vamos fazer valer a lei 13.819? A lei... Eu acho que a conexão... Agradeço de coração. Muito obrigado para aqueles que precisarem da Associação Brasileira de Psiquiatria, ou mesmo de mim mesmo, de Antônio Geraldo. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Peço desculpa por ter pedido para ser o primeiro. Estou aqui em um trabalho em Nova Iorque. Estou voltando agora à tarde para o Brasil. Infelizmente, não conseguirei assistir tudo. Mas tudo que eu puder assistir, as falas que viram em seguida, eu estarei ouvindo e assistindo. Parabéns pela audiência. Obrigado.